E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman do curso de guitarra online.net Eu vou mostrar pra vocês como foi que eu criei um riff de uma música que eu fiz há muitos anos atrás 2007 eu acho, 2008 Só que aqui eu tô traduzindo isso em algo tipo um exercício, né? Ela vai seguir exatamente essa harmonia aqui, ó Eu faço o Mi menor, depois o Dó, depois o Dó saído de um minuto e depois o Ré E o alto do Mi menor, e fica nisso E aí aqui eu já coloquei as notas de cada um desses acordes E a frase principal fica nisso daqui, ó Mi Fá sustenido Sol Fá sustenido Mi Só que aí eu vou acrescentando o quê? Eu vou acrescentando uma nota característica de cada um desses acordes pra dar movimento a essa frase, então Então, eu peguei... como foi que eu pensei isso aqui? Como eu tô tocando essa frase, ela fica se repetindo o tempo inteiro Aí eu falei, poxa, mas eu preciso dar um movimento pra isso daqui, né? Porque tá faltando alguma coisa E aí eu peguei uma nota de cada um desses acordes Eu peguei a nota Si do Mi e coloquei... no momento que eu tava tocando o Mi, eu coloquei a nota Si No Dó, eu peguei a nota Dó Pro Dó sustenido eu peguei exatamente o Dó sustenido e pro Ré eu peguei o Ré Então, vou colocar aqui, né? Dó sustenido e depois o Ré E aí, ficou interessante, porque deu movimentação Aí eu pensei em notas, obviamente, de novo, pensando em notas E naquela época que eu fiz isso daí, eu nem manjava muita coisa não, viu? Então, eu gravei aqui já um esqueminha, né? Aí eu fiz isso daqui, ó Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Isso aqui já não tem mais nada Eu já tô inventando moda aqui Então, percebam que quando eu penso em notas, eu consigo criar coisas interessantes A música não era desse jeito, né? Mas essa era uma parte da música que eu... ela fazia... Como é que era? Deixa eu ver se eu lembro que faz muito tempo E aí E aí Não, não errei. Era um negócio assim, eu não lembro, faz muito tempo que eu não toco essa música. E ela tinha uma, nessa hora eu fazia uma harmonia. Eu não lembro direito mais agora, faz muito tempo que eu fiz isso aí, está gravado, então eu preciso dar uma olhada lá de novo. Mas percebam que dentro dessa harmonia eu criei uma frase, uma melodia, que é... Aí eu peguei uma nota de cada acorde. E olha, dá uma olhada bem, né? Aqui o Dó Silvio Minuto, né? Falta o Si Bemol aqui, no caso nem vou colocar, né? Deixou só a tria de menos. Mas olha só, o Mi está aqui, o Si que não vai encontrar aqui, né? Mas o Sol está aqui. O Mi está aqui. O Sol está aqui. O Mi está aqui. O Sol está aqui. Aqui é o único que está fora, né? Que eu não vou encontrar nenhum, digamos, dentro dessa brincadeira. Porém, o Ré, ele faz parte, por exemplo, se eu fizesse um Mi menor com sétima, aqui eu teria uma nota Ré. Então ela tem um encaixe nessa brincadeira. Porém, eu tenho o quê, ó? O Fá sustenido aqui, ó. Está sacando? E eu tenho nota próxima também, né? O próprio Lá é próximo do Sol, né? O Ré é próximo do Mi. Ou seja, agora, filho, é uma bagunça isso daqui, né? Mas perceba que se eu tenho pensamento de notas, que é o que eu falo muito no curso, eu consigo criar coisas interessantes. Porque isso aqui não é uma harmonia que a gente escuta numa musiquinha, né? Não, a gente não escuta essa harmonia numa musiquinha qualquer. A gente escuta isso aqui, uma coisa mais raduscada. Não é uma coisinha, assim, ah, que coisinha fofinha, né? Não, isso daqui já é uma pro metal e tal, com essas paradas, até mesmo, se eu quisesse colocar isso aqui num jazz, né, por exemplo, né, então eu posso. Tá sacando? E é a mesma onda, né? É a mesma pegada. Então, enfim. O céu é o limite quando eu tenho as notas na cabeça, as notas na mão. Se eu consigo pensar dessa forma aqui, que eu não falei... Lembrem que eu não falei nada de teoria, eu não falei de tônica, teça, eu não falei nada disso. Falei pensando em notas. Em notas dos acordes que a gente aprende na revistinha lá, na cifra, nos sites, enfim. Beleza? Então, espero que tenham gostado, espero que ajude vocês a pensarem um pouquinho mais fora da caixa e usar essa coisa simples que são as notas pro dia a dia de vocês, né? Pra compreender melhor as músicas. É isso aí, gente. Espero que tenham gostado. Se quiser um suporte, uma aula com suporte, com ajuda, os módulos lá, tudo certinho, tudo bonitinho, com a minha ajuda pra poder desenvolver-se na guitarra, as matrículas estão abertas do curso de guitarronline.net, o link tá aqui na descrição e também tem o grupo no WhatsApp, os grupos. No caso, tem um convite aqui pra entrar num dos grupos do WhatsApp aqui do curso de guitarronline. Beleza? Então, é isso aí, um abraço e até o próximo vídeo.